O Zagueiro 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 Puxou pro pé direito O Zagueiro 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 Dois na Coreia e no Japão. Arlisco bateu de longe. Kleber cai para fazer a defesa. Globo a gente se vê por aqui. 14 ainda neste segundo tempo. Lá vem cruzamento. Souza jogou para a área. Chance. Kleber caiu. Vai fechar o tempo ali. Vai fechar o tempo. O jogador de São Paulo foi em cima do Kleber que estava caindo na tampa ativa de Chutati. E Gilberto de São Paulo também não devia ter feito isso. Dois jogadores do Atlético partiram para cima do jogador de São Paulo. Entrando o Paulo Rink. No lugar do Denis Marques. Olha o São Paulo tentando chegar. Liando pode bater. Pé direito. Bateu por cima do gol. A bola foi para fora apenas tiro de meta. Outra vez com o Mineiro. E o Sinho. Trabalha aqui pela direita. Olha a galera. O estádio lotado. Partiu. E o Sinho girou. Olha a chance do início. Bateu. Kleber faz a defesa. É bom de bola mesmo esse oi-sinho. Bom jogador bom. Garoto bom de bola. E o Lenilson bateu com consciência buscando o canto direito. Grande defesa do Kleber. Fechado ali atrás. Foi o Diminho quem fez o gol. Olha o São Paulo tentando chegar. E o Kleber caindo para mais uma defesa. Valber. Cruzamento. Bola para a área. Chegou o Fabão para fazer o corte. Meteu pela linha de lado e lateral outra vez para o Atlético Paraná. Daqui a pouco vai mexer mais o Muricy. Por enquanto ele só colocou. Ele tem uma alteração só para fazer. Ele botou o Alex Silva e já botou o Lenilson. O Vadão não pode mexer mais. Olha o Atlético chegando. Gol! É do Atlético! Cristiano número 8. Muito parecido com o gol que ele fez com o Corinthians. A coisa de 10 dias. Bate bem na entrada da área. Pegou firme. Aí vem o Paulo Henrique. A enfiada de bola que ele faz. Chegou o Atlético. A chance era de bateu. Rogério Senna. Salvo o São Paulo. Salvo o São Paulo do que seria o segundo gol do Atlético. Chega do terceiro. Não consegue gritar que é campeão. Fica esperando. Pede a bola o árbitro. Aponta o centro de campo. Final de jogo do Murubi. Um para o São Paulo, um para o Atlético. O São Paulo tem neste momento 74 pontos. Olha só onde foi parar o Leandro. Olha só onde foi parar o Leandro. Como é que ele conseguiu chegar ali. Olha como ele se equilibra. Ali na furquilha. Acabou! É tetra! É tetra! É tetra campeão brasileiro. São Paulo Futebol Clube. Aí, a animação. E para você, torcedor do São Paulo, é todo o Brasil. Grite mesmo. Pode gritar. Não é todo dia que o time é tetra campeão. Vamos ver. Vamos tentar ver que taça é essa aí. Porque agora apareceram duas. É, tem uma nota oficial aqui esclarecendo. Que é um grupo de empresários que escolheu, inclusive, o Mário Tilipo. Que foi o autor do gol, do último título. Para entregar ao Rogério Senna. Foram empresários são paulinos. Estão proporcionando a taça. Agora ele está recebendo também do ministro dos esportes, Orlando Silva. É, tem ali o ministro dos esportes. É o presidente da Federação Paulista. Todo mundo pega carona nessa hora. E ali agora, o Rogério Senna ergue esse troféu. Que repetimos, não é a taça de campeão brasileiro. Essa será entregue a São Paulo no próximo jogo. Legenda Adriana Zanotto